Bom dia pessoal, canal Galego 13 trazendo mais um X do dia, hoje com o final 5, ok? Não se esqueçam de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal. Então vamos lá, para hoje temos o grupo 5, que é o grupo do cachorro, com as dezenas 17, 18 e 19. Temos também o grupo 8, do camelo, com as dezenas 29, 31 e 32, ok? E também temos o grupo 24, que é do veado, com as dezenas 9, 3 e 9, 6. Então é isso pessoal, quem gostou, curte o vídeo e se inscreva no canal, ok? Vamos lá, boa sorte para todos.